Oi, amores da minha live! Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui no meu cabelo. Vocês conhecem esse ambiente aqui, né? Eu tava tanto na minha casa que agora eu vim direto pra cá, pra RedeTV, pra gravar esse vídeo especialmente pra você. E hoje a gente vai de tag musical. Vocês sabem que eu manjo muito da música, né? Conheço tudo, canto muito bem, né? De brincadeirinhas a partes, é o seguinte. Hoje a tag tá sensacional, tá divertidíssima. Mas antes de começar tudo isso, dá aquela curtidinha, aciona o sininho de notificações pra você receber esse vídeo muito legal pra você aí, tá bom? O negócio é o seguinte, vamos começar? Tag musical, você vai falar o negócio e tem o que a música que vem da minha cabeça, eu tenho que falar, é isso? Então bora começar! Qual sua música favorita? Nossa, são tantas músicas favoritas. Ai, é tão difícil, né? Escolher uma música. Ai, eu tenho uma que eu gosto agora, que eu tô curtindo muito. Eu não sei muito o nome de música, né, gente? Mas é uma do Justin Bieber, que eu gosto muito de ouvir pra malhar agora, eu tô ouvindo bastante. Intentions, acho que é Intentions. Essa música eu adoro. Gente, tem uma música, não tem nada contra o cantor, tá bem? Eu tenho até outras músicas que eu gosto, que eu adoro esse cantor. Mas quando lançou essa música, toda hora eu ouvia no rádio. E quando eu começava a tocar, eu já mudava de sintonia, porque é muito pegajosa, é muito chata essa música. Olha isso, Te Amo, Bebê. Dessa música, você sabe ao que me refere, assim? Aquele homem que não sabe conquistar a mulher, aí ele é meloso demais, fica o dia inteiro pegajoso, aquele chiclete. Sabe aquele namorado de chiclete? Ai, não gosta de gente de chiclete. E aí fica te ligando o dia inteiro, ó. Oh, meu bebê, oh, meu amor, oh, meu bebê. Adoro o carinho, mas parece que é muito pegajoso, sabe? Uma música que te deixa triste. Ai, música romântica, assim, sabe? O Titanic, né? Você ouve a música do Titanic, dá até vontade de chorar, né? Ah, né, da Celine Dion. Essa música dá uma bad, assim. A gente faz até, às vezes, querer chorar, assim. É linda a música, mas é uma música meio triste, né? Uma música que te lembra o rei. Ai, tem uma que eu lembro, né? Novembro Rei, meu marido, do Guns N' Roses. Toda vez que toca, eu lembro, quer dizer, não dele, de mim, com ele. O que mais? Uma música que te deixa feliz. Ai, eu adoro as músicas do Jota Quest. Tipo, ah, isso aqui tá muito bom. Ah, isso aqui tá bom demais. Adoro essa música. Essa é, não sei o que lá, Jacarapaguaca, não sei o que lá. Ele fala vários lugares do Rio de Janeiro, sabe? Trava a língua essa música. Ah, por exemplo, Fantasma da Ópera. Toda vez que eu vejo, ai, eu me emociono. Se eu vou num lugar que algum pianista tá tocando, porque é o espetáculo que eu mais amo de paixão, sabe? Então, toda vez que toca, assim, sabe quando você para, assim? Ai, Fantasma da Ópera, você para pra ouvir, assim? Você fica ali, concentrada na música? Ai, eu adoro. Música que você sabe a letra inteira. Ai, tem várias, aquela mentirosa. De que de abelha sempre eu gosto muito. Você tem que cantar, não, né? Diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira, sabe, muda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Uh, eu quero você como eu quero. Ai, eu adoro as músicas do Kid de Abelha. Tá na ponta da língua, olha. Uma música que você faz dançar. Ah, tipo a música da Shakira, né? Gente, a música da Shakira levanta. Já estou aqui. Tipo, você já fica a Shakira, né? Assim, adoro. Uma música que te ajuda a dormir. Eu não gosto de dormir com música, sabia? Eu sou uma pessoa que eu ouço música, tomando banho, não sei o quê. Porque em qualquer momento eu tô ouvindo música. Aí, tipo assim, antes de dormir até ouço, gosto e tal. Mas pra dormir, eu não consigo uma música na minha orelha, assim. Não consigo. Tem que estar escuro, tem que estar em silêncio. Mas se eu tiver, por exemplo, um barulho do mar, um passarinho tocando, até que eu consiga. A minha música fica ali. Sabe o que acontece? Que eu gosto tanto de música. Que aí eu fico ouvindo a música, eu fico ouvindo, eu não consigo dormir. Por exemplo, teve uma live do Lan Santana, que é uns modão de viola lá da minha cidade. Então eu amo. Então aí tocava uma música. Aí eu falava, não, depois dessa música eu vou dormir. Aí vinha outra melhor ainda. Daí eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Então, assim, não consigo dormir com música. Música que você gosta em segredo. Em segredo? Ah, tem uma que ela, sabe, assim, que eu não vou botar pra ouvir, né? Mas tem uma que é engraçada, né? Ou seja, eu tava lembrando dela que eu fui pra Jundiaí e na hora veio essa música na minha cabeça. Que falava assim, Ai, mona, amor, não sei o que lá. Você conhece Jundiaí, Peste de Campinas? Você lembra disso? Que fala G-T-M. G-T-M, eu vou falar... Você nunca ouviu essa música? Bom, vai, bora outra. Uma música de um disco preferido? Ai, eu gosto muito de Skank dessa... Ai, eu amo Skank. Mas eu adoro algo parecido. Ai, eu acho lindo esse... Ai, amo. Música que você sabe tocar em algum instrumento? Não, calma que eu tô fazendo aula de violão. Tô começando a tocar. Leãozinho, do Caetano Veloso. Mas não tá bom ainda, tá? Quando tiver bom, eu mostro pra vocês. Uma música que você gostaria de cantar em público. Mas se eu cantasse bem, né? Você quer dizer isso, né? Que cantar em público, a gente pode cantar. Mas cantando bem... Shallow, né? Acho lindo. Eu? Ai, eu não sei cantar essa música. Calma, vocês vão desligar agora o canal. Mas aqui, ela para. Out of the night deeper, what does that dive in? I'll never miss... Não, calma, esquece. A música que você gosta de ouvir dirigindo? Ai, tem várias. Tem uma que eu gosto, que eu lembro dos meus amigos. Que é uma, que é If You. Essa aqui, ó. Quem não já dançou essa música já? Vai. Ouvindo o carro bem alto, assim, sabe? O som bem paoleiro, assim. Gostaram? Dá uma música da sua infância, que você sempre canta. Ai, tem uma que eu canto com as minhas filhas sempre. Elas adoram e a pequenininha canta inteira. É uma música do Sandy e Júnior, que eles cantaram no Criança e Esperança, que fala de um menino de rua, sabe? E a minha filhinha canta a coisa mais fofa. Todo dia ela quase canta essa música, acredita? Eu vou cantar um padacinho, tá? E eu tenho ela na minha cabeça até hoje, assim, ó. Uma criança, papai, parou, sorrindo e estendeu a mão. Me dá licença, meu senhor. Desculpe, estou de pés no chão. A minha roupa tá rasgada, nem o cabelo penteei. É que eu dormi nessa calçada e com o sol eu acordei. Queria ser como os seus filhos. Correr, brincar e jogar bola. Ter uma mãe pra me acordar. E ter um pai pra me levar à escola. Eu sei inteira, você tá vendo, né? Gente, essa música tem uma sensibilidade tão grande, assim, né? De uma criança de rua, que gostaria de ter uma família. É bem profunda essa música. Eu fico da vontade de chorar toda vez que eu canto. É muito emocionante. Não gostei que você gostaria de cantar no chuveiro. Ai, tem vários. Quer ver? Uma que eu gosto, eu gosto do meu erro. Eu quis dizer que você não quis me escutar. Para Lamas. Agora não peça amor, me faça promessa. Eu não quero dizer, nem quero acreditar. Que vai ser diferente. Que tudo mudou. Uma música que tocou no seu casamento. Ai, November Rain, Guns N' Roses. E teve uma que eu entrei, que eu não entrei com a Masha, né? Eu entrei com uma que eu amo muito, que é do Circo de Solé. Que é uma música linda, 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 linda. E eu entrei com essa música. Uma música que você quer que toque no seu velório. Ai, que horror! Gente, que eu não quero que... Ai, sei lá. Que coisa. Eu quero que todo mundo chora. Que louca. Sei lá. Eu não quero falar sobre isso, não. Eu não quero saber de música, não. Eu não quero morrer, gente. Eu não quero pensar nessas possibilidades. Acabou? Eu não acredito que acabou. Bom, já que a tag foi musical, vou colocar uma música aqui. Porque ele foi um drama aí no final. Essa música eu adoro. Não sei cantar tão bem. É uma cantora que eu amo de paixão. É um pedacinho só, tá? Quero a vida sempre assim. Com você perto de mim. Até o apagar. Da velha chama. Não, chega. Vai. Encerramos o vídeo. Beijo, amores da minha live. Tchau, valeu.